Convivência Pelo Espírito Emmanuel Psicografado por Chico Xavier Leitura 4 Opiniões contrárias Em muitos episódios da experiência humana, é provável que a aprovação te bata à porta. Não te afliges. Recebe-a com serenidade e bom ânimo. Por mais grave a situação, não te precipites com decisões na base da insegurança. Estuda o desafio que as circunstâncias te lançam em rosto. Sobretudo, não emprestes qualquer traço sinistro às dificuldades que se te apresentam. É possível que vejas sob o peso das chamadas opiniões gerais. Entretanto, nem todas as manifestações das opiniões gerais se harmonizam com a realidade. Asserena-te e ora, preparando-te para os esclarecimentos necessários que surgirão em momento oportuno. Não admitas a ansiedade por mentora de tuas resoluções. Ainda mesmo que todos os itens da luta em que te encontras sejam formulados pelos outros contra o teu modo de agir e de ser, guarda a consciência tranquila e não temas. É possível que todas as opiniões em derredor de ti se façam contrárias. Entretanto, conserva a paciência e espera por Deus, porque a opinião dos mensageiros de Deus pode ser diferente. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti